A irmã de camiseta Nike, a irmã tem uma infecção no seu útero, está com dores muito fortes na sua bexiga. Quando eu olhei para si, eu via uma serpente, tem espírito de serpente, sente-se sempre a ser sufocado, não Jesus, sai dela agora mesmo. Deus me disse para dizer a ti, que a injustiça no teu lar e no teu trabalho, Deus reverteu para a tua vitória. Inclusive a anemia saiu e aquele vírus de doença no teu sangue saiu de ti. Vai, teu sofrimento acabou. A irmã, a segunda, quer rapor, sim. Sofre de prisão muscular. E tem dores de cabeça que não passam. Na tua família tem um espírito de morte. Sai dela agora mesmo. Sai dela agora. Livre. Estar livre. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti